Sou o peropa, sou a febre quem sou eu Sou o mundo que viveu O corpo humano que venceu Ninguém morreu Ninguém morreu Ninguém morreu A boleta, grande letra, desfeito eu Abundantemente eu Abundantemente espero Ninguém morreu Ninguém morreu Ninguém morreu Conforme fiquei o tempo me falava Se a chuva mais forte em chão te levava Colete de couro com fio de nylon No dia seguinte o seguinte o seguinte falhou Sou o peropa, sou a febre quem sou eu Sou o peropa, sou a febre quem sou eu Sou o corpo que viveu O corpo humano que venceu Ninguém morreu 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 Ninguém morreu